E alô meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Sam, hoje eu estou aqui no City, que isso véi, tem uma onça aqui atrás de mim, estou aqui no City, centro de informações turísticas aqui de Theodoro Sampaio, agora tem uma onça aqui cuidando do lugar velho, vem aqui para você ver, aquele ali não ataca ninguém não, aí tem esse negócio aqui, o totem aqui do selo de qualidade de turismo, eu acho né, e depois tem um tucanão, tucanão, vamos virar a câmera e dar uma olhadinha como é que é, que aconteceu aquelas mudanças aqui, olha que mudança que aconteceu, tem um tucano agora, pintaram a casa, a casa de turismo, o totemzinho, a onça agora vigiando, e ali está tudo pintadinho, olha o chão como é que ele está, pintado bonito, colocaram lá o centro de informações turísticas, e que desenho legal o que eles fizeram aqui, rapaz, olha só, que trem, tem que ser artista fazer um negócio desse né, a onça, a onçuna, aí depois ali no final, olha o morro do diabo, e vamos ver o letreiro, vamos ver o letreiro, vai que passa um caminhão, tá doidado, teodoro Sampaio tem um movimento, rapaz, uma cidadezinha aqui, será que vai querer, olha o tamanho de fila de caminhão, tá crescendo esse negócio, que aí, eu amo o teodoro Sampaio, vamos lá ver lá dentro, como é que é que tá, vamos lá, vamos lá ver lá dentro, como é que tá, será que também tá mudado aqui fora aqui, houve uma grande mudança, ficou bonita agora, toda pintadinha, revitalizada, e lá dentro agora, vamos ver como é que tá, será que mudou alguma coisa, bom dia, bom dia Citi, olha quem que encontro, a Terezinha, bom dia, bom dia, tudo bem, tudo, olha pra quem não conhece a Terezinha, ela é turismóloga, é isso mesmo? Isso, eu sou turismóloga, presto serviço no município de Teodoro Sampaio, estamos desenvolvendo o turismo no município, nós não temos só o Morro do Diabo, nós temos um turismo rural, alavancando aí, a nível mundial, muito bom, muito gostoso, e a nossa cultura, ela é exemplo, porque vem trazendo as raízes de Teodoro, desde a época da sua fundação, venha visitar a população de Teodoro, e todo o mundo, o Brasil, conhecer Teodoro Sampaio, vocês serão muito bem recepcionados por todos nós. E todos sejam bem-vindos, do mundo para Teodoro Sampaio, e Teodoro Sampaio se expandindo para o mundo, né? Exatamente, Teodoro Sampaio se expandindo para o mundo. Deixa eu te perguntar, de qual país que vieram aqui para ser Teodoro Sampaio e o Morro do Diabo, você sabe? Sim, vem dos Estados Unidos, Romênia, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Japão, 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 Japões, vem para seguir também? Vem para o Sampaio não, né? Não sou eu não, né? Não, você é de, para nós, você é de casa, Paulo. Mas a gente recebe turista, o pessoal fala, não recebe turista no inverno, negativo. O turismo em Teodoro, ele acontece de janeiro a janeiro. A gente só não recebe turistas nas segundas-feiras, do decorrer do ano inteiro. Mas de terça a domingo, nós estamos aqui para atendê-los, para recebê-los com muita gratidão. Legal, hein? Eu percebi que no final do ano passado, mais veio bastante gente aqui, esse lugar aqui, não veio? Sim, entre 2022, fazendo um cálculo de 2022 para 2023, triplicou os turistas no nosso município. Durante o dia, você vê a movimentação nas lojas, à noite a movimentação na rede de hotelaria, machonetes, delivery, muito, muito. Foi bem, bem receitivo e a vinda deles para cá. As pessoas, e eles vêm, nós hoje não temos, nós não temos nenhuma pousada desocupada. Os hotéis estão cheios, as pousadas, as chácaras, todas estão lotadas, não tem vaga. E as pessoas ligam para mim perguntando, e eu vou ligando para saber onde que eu posso arrumar um local para eles poderem passar pelo menos um fim de semana nesse mês de janeiro. E infelizmente isso não está. Graças a Deus, estão todos, todas as nossas pousadas, com os nossos desocupados. Que legal, hein? Isso aí é um bom trabalho de divulgação que o município faz, né? Para obter resultado aqui de pessoas vindo aqui passear aqui nessa região aqui, né? De conhecer o lugar, né? Sim. Muita gente não conhece, não, viu? Não, muita gente ainda não conhece. Tem gente que viu o Morro do Diabo de longe, mas nem sabe o que é aquilo ali. Hoje, por exemplo, nós tivemos os moradores de Teodoro que subiram, foram subir o morro, que foram na época em que eram estudantes, com 9, 10 anos. Já pensou, nem o pessoal de Teodoro, seu pai subiu. E as pessoas de Teodoro agora estão procurando para fazer esse passeio, para ir lá conhecer. Sim. Por quê? Porque é preciso conhecer o que você tem no seu município. O que nós temos no nosso município é gratificante, porque o nosso encontro com a natureza é divino. Nós temos os assentamentos que têm pousadas, nós temos uma praia natural no assentamento Fusquinha, que você pode passar o dia lá, levar as coisas, preparar o seu almoço ou o seu churrasquinho e curtir um dia de lazer, realmente de lazer. E esse lugar é bonito, né? Na beira do Rio Paraná. Um dia nós vamos lá, hein? Vamos. Eu vou levar a dona Terezinha e a Sara aqui no Celta, aqui no forno, aqui, bem no calor, um dia mais queiro. Nós vamos descer lá, só para cair na água geladinha lá. E mostrar o que é bonito. E mostrar o que é bonito, né, Paulo? Mostrar o que é bonito, divulgar, né? Pois é, coisa bonita é para se mostrar, né? E agora a gente tem aqui em Teodoro. Sara, pega lá uma caneca e uma camiseta para a gente mostrar. Olha só o que eu estou vendo ali. Tem uma... como é que chama esse negócio? Não é bujinganga, não. É lembrancinha? Lembranças do município. Lembranças do município, olha. Olha. Que bonito. Abrir um para nós ver, Tereza. Olha o caneco. Vou abrir. Tem um morro do diabo ali, ó. Ó, morro do diabo. Carneco do morro do diabo. Está vendo aqui a lembrancinha para levar passeio, já passei. Ui, olha só. Olha que conjunto maravilhoso para dar de presente, para lembrar de lembrança de Teodoro Sampaio. Nossa, é bonito, hein? Bastante lembrancinha aí. Sim. Camiseta, caneco. Estou vendo mais coisas ali. Tem um jacaré. Sim. Jacaré, acho que a gente fez. Eu amo Teodoro. Tem um mel que é fabricação aqui em Teodoro. Mel. E esse aí parece que as abelhas fazem esse mel ali na mata do morro do diabo, não é? Exatamente. É de lá que vem isso aí. Não é nada. É uma lembrancinha de eu amo Teodoro. Eu amo Teodoro. E o mais interessante, assim, não é que é mais interessante, é que é comigo, é legal, porque a gente também vai aprendendo. O que é que é esse negócio aí? Para mim, isso aqui, a gente, era para comer peixe, comida japonesa, mas não, me informaram hoje que é para a gente usar para virar fritura. É isso mesmo. Raxi grande para os japoneses, isso mesmo, para mexer nas panelas lá. Pois é. Nossa, fiquei impressionada. Para ficar longe do trabalho, né? Ficar comprido. Então, a gente não se queima, né? Achei muito interessante. Verdade. Muito interessante mesmo, porque para mim, o meu entendimento era só para a gente comer a comida japonesa. E tem um negócio escrito aí, ó. A gente tem. Tem aqui, ó. Está escrito. Lembrancia de Teodoro Sampaio. Lembrança de Teodoro Sampaio. Olha só, quem comprar isso aí nem vai usar, vai deixar guardado. É bom para dar para as pessoas, né? Exatamente. Lembrancia também de Teodoro Sampaio, artesanato, né? E essa daqui, a gente usa para passar manteiga, patê, maionese no pão. Ah, é? Eu não sabia não. Para mim, isso aí era para pegar arroz. Não. Serve também? Isso aqui serve para o café da manhã. Olha só. Para você usar como um vencido. Mais no que eu aprendo hoje. Que legal. E sabia que esse negócio de bambu, ele é tão resistente que dura mais do que certas coisas por aí? Sim. E é só o cuidado de lavar, que não pode passar bombril e nem aquele lado áspero da bucha. Da bucha? É. Só a espuma mesmo. Que aí não tem problema dele se soltar. Soltar. Ah, legal. Legal. A Sara, a Sara aí, ó. A Sara, fala alguma coisa aí. É gestora de turismo, não? É quem que era mesmo, é? Publicidade do município de Tadóio Sampaio. Ela faz publicidade do município de Tadóio Sampaio. Acessório do suporte aqui para a Tereza no turismo e também tomo conta da mídia do município, de todas as pastas, secretaria, divulgando todo aquele trabalho que o governo municipal vem realizando aqui em Tadóio Sampaio. Que legal, hein? Sim. Que legal. Eu vejo um monte de vídeos, Silo, nas redes sociais, lá, fazendo lá. E esse trabalho todo que a gente está fazendo juntas, que a gente vem fazendo juntas, é com o apoio da administração atual. Sim. Incluindo o prédio, toda essa mudança, essa recepção, só é possível porque a gente tem o apoio da administração. E somos muito gratas ao senhor municipal, a toda a administração, a todos os funcionários, enfim, né Tereza? Exatamente, porque ninguém nem ouvia falar em turismo. Verdade. E o município, igual o Tadóio Sampaio, tem um potencial ali de bastante lugar para visitar. É interessante ter turismo para arrecadar o desenvolvimento e fazer as pessoas terem mais emprego, né? Desenvolver a região, crescer a cidade. Exatamente. Não vamos ultrapassar o presidente por dente, hein? A meta... Vamos sim. A meta é... Daqui a 100 anos... A meta é turismo sustentável. Exatamente. Ah, certo. Sabe por que eu falo isso? É ultrapassar o presidente por dente? Porque o presidente por dente não tem turismo, mas só tem indústria, né? Exato. Na realidade, o presidente por dente é o turismo da saúde, só isso. Ah, é verdade, né? Exatamente. Todas as ambulâncias vão para lá, eu vejo a gente. Exatamente, é um vítimo de saúde. É, ela é... E nós convidamos a todos do seu canal, seus seguidores, são muito bem-vindos sempre ao nosso município, as portas estão abertas, o Centro de Informações Turísticas está aqui à disposição, né, Tereza? Tem a nossa excelentíssima profissional turismóloga, Maria Tereza Fim de Andrade, e eu sou suspeita para falar dela, porque é mais que uma mãe, um amigo, uma irmã, enfim. Ela é um anjo que Deus colocou na minha vida aqui em Teodoro Sampaio. E sou muito grata a ela. Ela está emocionada porque hoje é aniversário dela. Marabeça! Aniversário dela! Aniversário dela, Paulo! Muito obrigada. Todos os anos de vida. Sim. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Eu que agradeço. E Deus abençoe você também sempre. Amém. É isso aí, pessoal. Quem assistiu o vídeo ou quem não assistiu, vem conhecer Teodoro Sampaio, se conhece, vem de novo, se não conhece, vem conhecer que vale a pena. Você está pertinho de nós aqui. E tem praia também, Teodoro Sampaio, viu? É só ir lá no assentamento. Praia de água doce. Praia de água doce. Não tem nada de você entrar na água, ficar melecado, não. Você entra na água, dá uma refrescada e sai limpi, igual tomar banho mesmo. Passe pelo centro de informações que encaminharemos certinho até o local da Tereza. Gostaríamos as informações. É porque nem eu sei onde fica, viu? Estamos aqui pra recepcioná-los e conduzi-los ao melhor lugar que você escolher. Ao morro, às sede, aos assentamentos, às pousadas, aos hotéis, aos restaurantes. A nossa função aqui no município, no centro de informação turística é essa. Recepcioná-los e conduzi-los pra que tenham todos uma recepção adequada ao turismo. Exatamente. Sejam sempre bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. Obrigado, Tereza. Obrigado, Sara. Tchau. 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 Tchau.